Fala galerinha! Beleza? Ramaz da área, hoje aqui de novo com o Carme Canics Simulator 2014 E hoje vamos para mais um vídeo order e voice aí Livro 39 Find and eliminate the cause Some kind of liquid Ixi Bagulho com líquido, mano Bagulho com líquido Bomba d'água, será? Vamos utilizar este recurso aqui Scan Tá, tscutá, tscutá Tscutá E vamos ver Checking errors Finalizing Done Beleza? Fecha a porta e vamos fazer aquele test drive muito louco também Né? Pra gente identificar Pra ver se tem mais algum problema e tal Vamos ver aqui Ó E já vai acelerando aqui no autódromo Eita nois Eita nois Olé, frio, 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 frio Breaking Beleza Opa E aqui se já dá uma derrapada muito louca Cavalinho Cavalinho de Paula, ó Nossa, tiozão Já dá aquela vira-vorta aqui Já atropela os cones ali Passa aqui Passa lá E aqui, ó E aqui, ó Beleza Slelon já era Agora teste de suspensão Aqui nem precisava, né? Mas Vamos fazer Todos os testes aqui Ó Parando com estilo, hein? É, nada Vai vendo, ó Beleza Deu a tela do loading marotos Vamos ver Vamos ver Deixa eu ler de novo aqui Pera aí É que ele fala líquido aqui, ó Tipo Tem um líquido Líquido saindo da Tipo, da região de ignição Tipo Sei lá Eu não entendo Sobre carros Mas Eu creio que isso seja um sinal ruim Tipo isso, sei lá Eita Não, vamos fazer o seguinte Tira aqui Vem aqui What? Por que que não tá verde as regiões? Será, mano? Pera aí Aonde que vai aqui Pra ver o bagulho aqui? Trinta e sete Nosso carro tá tudo zoado, mano Olha a condição das peças Cê é louco, velho O carro tá detonado, maluco Mas Vamos ver aqui Porque eu creio que seja boba d'água Aqui, ó Tá, tem que tirar As peças ainda que estão Por cima Tem que tirar essa correia aqui também Vamos dar uma Uma zanada na Na bombeta De água, né Pô, vazamento de líquido Na área de ignição É aqui na frente, pô Com a certeza, vamos ver É, olha lá, ó Water pump 14%, hein Ó, eu tenho um water pump aqui, mano Deixa eu ver aqui uma parada Se dá pra consertar Ó, pior que dá pra consertar, hein Eu tenho de uma vez que eu tinha comprado lá Sem querer Eu comprei rádio, tá ligado Pô, acho que é só isso, né Acho que eu não preciso ficar trocando as outras peças Vamos por aqui Por aqui Põe a correia da bomba d'água Retencionador da correia da bomba d'água Essa outra correia é louca ali Acho que é isso, vamos ver Ah, tá feito aí, ó Só trocar a bomba d'água E já Elvis Vamos fechar aqui o porta-balas E vamos dar mais uma voltinha ali fora Pra gente já ir finalizando o vídeo, né Vamos esperar o loadinzinho dele Vamos, nossa Pensa no carro Esse não é nem 1.0 Esse é 0.1 Vamos ver aqui, ó É isso aí Valeu então, galera Muito obrigado a todos que estão acompanhando Valeu mesmo aí por assistirem Você que assistiu É nóis, tamo junto Eu quero dar as boas-vindas a todos os novos inscritos Sejam bem-vindos Sintam-se em casa Tamo junto, é nóis Valeu? E ó, não saia desse vídeo sem antes Deixa seu like favorito, beleza? Clica nesse joinha aí E é nóis E galera, é isso aí, pô Quero agradecer a todos vocês Por estarem aí lado a lado Me desejando boa sorte Sempre e todos os dias E valeu mesmo de coração Tá certo? É isso então E daqui eles que me disseram sempre Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!